Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CD Online Dessa vez o mito do regional, que na verdade eu tô gravando antes do regional ainda Mas é um dos decks que eu tô vendo que o pessoal tá com mais medo, o Weezing Temos aqui o Tapu Koku, checo gratuito, duas energias em colores, 20 danos em todo mundo, show O Koffing, ele deixa ambos pokémons confusos, mas a graça aqui é o Weezing Entre turnos, se o pokémon do oponente for básico, vamos lá Restirante, Charizard, Pikachu, Zecron, Zapdos, básico E aí vai tomar um de dano em todos os turnos E ele tem um ataque que duas energias em colores dá 40 de dano e 20 em cada pokémon do banco que já tem marcador de dano Então se o cara é GX, não sei o que, ele vai tomando com o Santuário da Punição Vai ajudar, a gente vai dividir nesse dano Quanto de dano tem na mesa? Não sei, vamos fazer uma conta rápida aí Fez a conta? Baixa a Tapulele, coloca a Counter Energy nela E simplesmente dá troca encantada Que aí você vai pegar, vai dividir o dano ali em área em todo mundo E vai colocar nos pokémons chave e comprar todos os prêmios que lhe faltarem É uma estratégia básica, muito direta, muito tranquila desse deck A gente vai com 4 Ultra Bolas, 4 Tesouros, 4 Bolas de Ninho, 4 Lilian, 4... É extremamente direto esse deck Outro ponto muito importante pra ajudar a gente aí fechando os danos São Talismã de Feitiço Que sempre que um pokémon psíquico for nocauteado Você coloca 4 marcadores de dano nos pokémons do oponente Como você desejar, tá? Nós trabalhamos com 4 Maca de Resgate É um loop dessa estratégia simples e básica Até o fim dessa gameplay, até o fim do vídeo Coffin, Coffin, Tapococo, Starter, Melhor Starter e Mirror Estamos em uma Mirror Ótimo começo Mandossor, cara, ganhar na moeda é importante, hein? Começamos de Marchedo, uau Eu não sei se eu tô muito... Cara, eu queria tanto mostrar o deck, o deck, o deck Uma Mirror, acho que não é a boa, hein? Malamar, talvez nem seja Mirror Vamos lá Tomamos uma Lily Temos uma Seviper ali Bom Já vimos que vai ser diferente, né? Ele tem 7 cartas na mão Tá na hora da imitadora, então Não baixei o estádio Olha só, a gente tem que achar A gente tem que definitivamente achar mais recursos aqui Mais um Coffin, por exemplo É o Coffin mesmo Bora lá e partiu, né? Partiu do próximo turno, a gente começa a fazer o nosso nome Se não, vamos com paciência É importante falar que em K e Malamar Tudo tem fraqueza psíquico E o Easy embate nessa fraqueza aí, né? Mandosaur Mandosaur Quando ele subiu, trouxe uma Seviper Fez um Malamar Ok Parece que vamos ter que gastar uma energia aqui recuando, né? Isso, faz vários Incase Que aí, um Malamar só em campo Que vai ficar sem dano Os outros todos vão recebendo vários danos E isso é importante pra nós Mas a gente tem que achar uma energia esse turno, hein? Olha aí o Mucky Como ele vem Mucky zero O Pokémon ativo do oponente está envenenado de 8 8 Se o Pokémon do ativo estiver envenenado 100 mais 120 Meu Deus Monstro Monstro isso daí, absurdo A gente vai ter que só bater de Weezing, né, cara? Essa partida Se os Weezing estiverem funcionando Show de bola Isso Baixa DDN Põe dano na mesa Mandosaur Faz seu nome, cara Faz seu nome Explode aí Explode aí Mais um Inkeyzinho Um Inkeyzinho vai Precisa setar bem Precisa mandar bem Inkeyzinho Da amizade Só um Inkeyzinho Suave Se tivesse baixado o estádio, hein, cara? Eu não vi ele baixando o estádio até agora A gente teria garantido Trintão ali de dano a mais Ele guardou um Malamar na mão Vai ter a Malamar ali no próximo turno Mas a gente tá Ele não tá fazendo um recuo muito fácil aqui, não, né? A gente achou um Weezing Vamos pro estádio Vamos pro talismã Vamos aqui dar um tesouro Pra gente ir filtrando o deck Maca de resgate ainda é algo que a gente tem Em uma quantidade razoável Vamos fazer mais Coffin E vamos de imitadora da humildade Pra achar uma energia, hein? Não achamos a energia Infelisments Vamos trazer aqui um Tapococo Não vamos evoluir esse Weezing E é isso Vai tomar 10 de dano ali A gente fracassa na energia do turno Não conseguindo recuar esse Marshadow Que a gente começou com ele, né? E a gente não teve recursos aqui direito Pra poder recuá-lo Então não tem muito o que fazer Será que vamos tomar um Gusmão já? Nesse momento aqui Um Gusma bem de graça? A gente perde aquele Inkey ali, hein? Nesse momento Perdemos o grandioso Inkey Gusma Vamos perder o Weezing E aí os marcadores de dano A gente vai colocar no Malamar Pra gente simplesmente A gente vai colocar um em cada Malamar? Será? O máximo possível, né, cara? Vamos pôr dois Dois, 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 eu acho Dois, dois Parece sábio Com a morte do nosso Pobre Weezing Pobre Weezing Acontece Mas agora a gente acha As energias um pouco mais fáceis A gente não morre? Aí bater pra não morrer Eu achei que Achei que não foi bom, não Vamos lá Topdeca aquela Taita em Lisa marota Não topdecamos a Taita em Lisa marota Então só nos resta bater, né? Vamos já baixar esse Tapococo logo Vamos de Cintia Zera Caramba Energia não tem não, né? Tá tendo energia não A gente vai morrer no Poison, viu galera? Entre os turnos Isso é um pouco Chato, mas É o que tem pra hoje Não vai ativar o nosso Nosso talismã de feitiço Infelizmente É, vamos bater aqui A gente vai causar um tanto Razoável, né? Por bater na fraqueza Uma hora a gente compra Esses prêmios aí Eu acho que aqui Tá na hora de subir O Tapococo Pelo que eu entendi Ele tá batendo sem zão Ele não fecha o dano Ele vai ter que pôr uma energia a mais Se ele quiser E a gente recua o Tapococo E cura o E cura o Poison dele Ele não tem espaço Pra baixar um outro Seviper Agora sim Ele colocou energia a mais Forçamos ele, né? Colocou o capacete Vai resistir um dano É isso, né senhoras e senhores? Simplesmente é isso Mas parece muito boa a partida Pra mim ia ser uma Mirror Ia ser meio doloroso Mas acabamos pegando Mucky A Lola Mucky Nem tinha visto esse deck ainda E eu nem abri essa carta Full Art, cara Eu não sabia nem que Essa carta Full Art Ela realmente existia Ok, tomamos o Venenão aí O ataque supremo Do deck Subiremos Tapococo Agora eu acho que é uma Excelente hora De bater com o Counter Energy Porque Depois a gente Simplesmente não consegue Achar mais, né? Vamos voltar Três Pokémon Aqui da Pile de Discard A gente já tem Quantas Macas aqui? Duas, né? Vamos dar bait Aqui nele Ele tem muitas cartas Na mão Vamos de imitadora Cara, acho uma energia Um deck Uma energia Uma Qualquer uma Counter Tá na hora da Counter Subiu aqui o Easing E é ele mesmo Que tem que bater Pra dar esses 10 de dano Aqui nos básicos Entre os turnos Respingo de Lodo É isso Tomou 10 E agora Acho que toma 10 No estádio É isso Pressão, meu amigo Pressão, pressão O Easing é do capeta Isso aí é do capeta Não é de Jesus, não Isso aí é difícil Eu acho até que Se a gente achar Uma outra Counter Energy Dá pra ganhar a partida No próximo turno Não dá? Ele toma aqui A gente puxa Puxa 40 pra aqui Fica com 5 Depois, sei lá Só passa um Easing Ali na frente Bater Eu acho que a gente Tem que bater de Easing Mais um turno Apesar de que Se a gente bater de Easing Eu acho que a gente Praticamente ganhou Então é Meio que irrelevante Vamos ver Tem 250 30 Se eu movo 30 Pra aqui E depois eu movo 10 Pra aqui Eu movo 20 Movi 20 150 Movi 10 30 Deixo ali no Knockout No estádio Movi 20 Movi 10 Aqui sobram 40 Eu movo aqui Pra ser Viper A gente ganha o jogo Então beleza Então vamos atrás Da energia Pra bater de Lely Né? Acho que é o que a gente Pode fazer nesse momento Vamos filtrar o deck Aqui ao máximo Acho que sim Vamos trazer um Coffin Vamos ganhar Comprando 6 prêmios No mesmo turno Com a Lely Algo que eu nunca fiz É inédito pra mim Cintia Zera Acha uma Counter 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 Não achamos a Counter Isso muda tudo O nosso Calcum Então a gente agora Bate de Easing É isso Se a gente pudesse ali A gente já teria finalizado Mas não deu certo Aqui vai morrer Na habilidade do Easing E aqui também Ah, tudo morre Tanto faz A gente podia bater de Easing também O número dá no mesmo A gente tá Vixe, show de bola Olha lá Não compramos os 6 prêmios Mas Compramos bem Easing Máquina Máquina Quando o cara piscou Você compra 6 prêmios Bebam água, pessoal Ou suco de acute De 1 litro Que é o que eu tô bebendo No momento Se você beber 2 litros de água E 1 litro de suco de acute Você tá bem no dia Opa Foguinho Foguinho é cheio de básico Se é fogo puro Provavelmente é Baby Blasetalo Vamos ver aqui Coisas que provavelmente Pegaremos no Regional de São Paulo Então Vamos lá Ben Ben SS 700 05 Ok Vamos lá Vamos de Coffin Finalizando Mulligan é bom Mulligan a gente Ah, a Blascephalon Dá muito Mulligan mesmo É Baby Blascephalon Tem 5 pokémons Só no deck Ele demora um pouco Pra achar esses bichos Dois Mulligan só Ok Volcanion Eu particularmente Não gosto da versão De Baby Blascephalon Com Volcanion Eu prefiro ele puro Só com os palhaços Mas quem sou eu, né, velho Cada um vai fazendo Seu teste aí O brother tá testando O teste dele E ele tá Com razão Ele pode fazer o que ele quiser Desbravamento da Green Já vai Em busca aí De fazer o combo Todo aí, né Traz os bichos aí, mano Traz os bichos Passou Simplesmente Passou Vamos lá O que a gente quer Nesse momento A gente quer Dar o Marshadow Sem dúvida alguma Mas eu vou trazer Um Koffing Vou trazer um Koffing Vou mandar Um Weezing E uma Imitadora Eu vou trazer Um Coco Cara, eu vou mudar Um pouco a minha estratégia No meio do turno aqui Eu me decidi Talvez precipitadamente Eu vou fazer Essa energia Eu vou fazer a Lily Beleza Beleza Vamos jogar de full Koffing E aí eu não tenho nada Na minha vida, né Então Segue o Marshadow Que ele não tenha nada também Mas eu acredito na consistência Do meu deck A gente tem muita coisa Aí pegamos uma Lily Tenho a Double Foi ótimo Ele toma isso daí E aí nós dois Ficaremos confusos Vai lá Quatro cartas E confuso Faz seu nome Ben SS705 Vamos ver o que ele comprou Se tiver comprado Bem, paciência Acontece Nas melhores famílias Pelo menos Achou uma Crowbike Descartou um Select Fogo Descartou a energia Já comprou três É, não conseguimos quebrar O estádio dele Né, velho Isso aí já dá um poder De compra pra ele Gigantesco Descartou mais uma energia Não tem Guzman Esse deck, hein Só pra lembrar direito O Blascephalo Não joga muito de Guzman Ele veio de desbravamento Da Green Ele não vai querer Baixar Pokémons Porque ele não quer Tomar o Spread Tá certo Ele também Eu acho que o que a gente Passou na outra partida Esse desespero De achar energia Não vamos passar nessa também Já tô com 30 cartas No deck No próximo turno A gente vai acabar Colocando essa Double Aqui mesmo E é isso Opa, ele me deu Ele deu uma Catcher Aí no Marshadow Tá Coroa Se bateu Que pena Vamos lá Wheezing A gente consegue Fazer mais um Wheezing A gente não Topdeco Uma Tate em Lisa O que é uma pena Vou dar a Lily primeiro Às vezes a gente acha Uma Counter Energy Aqui Não achamos A Counter Energy Só deixar o Wheezing Na frente mesmo Deixa o dano comendo Aí Não quebramos O estádio dele De novo Com 4 Santuário Da Punição na lista Ai ai E online Não achamos O Spell Tag Não tem nada Aqui 28 cartas no deck Nem engraçado Isso Tá com cara De Gusma Esse turno Depois da Soldadora Tio Sam Depois da Soldadora Não Depois da Soldadora Não rola não Vai lá Gasta seu recurso Tá no seu direito Ok Trouxe as energias Faz o seu combo Aí Tá certo Wheezing Nocauteado É uma briga De Pokémon Com o Premium Então Vamos só supor Que o nosso deck Vai funcionar Aqui a gente Tem que subir o Wheezing Porque a gente Já consegue Pôr esses 10 de dano Viu Não faça o tal Do Free Retreat Não É uma cilada Se você fizer isso Eu já tenho Quantas Macas De Resgate Aqui Duas Então eu vou dar Nele a Trap Da Lele Às vezes ele cai Na Trap Da Lele Vai querer Nocautear a Lele Gastar um Gusma À toa E vamos de Imitadora Ok A gente não 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 O item Que eu queria O Talismante Feitiço Paciência Mais um turno Se a gente Achasse o talismã A gente já Pingava o dano Ali Seria meio chave Ok E aí Blascephalon O que você vai fazer? Não é fácil Né cara Porque é uma Partida meio Dose mesmo Bom Indiferente Essa troca De estádio Se bem que Em algum momento Ele vai trazer Um Blascephalon GX Então talvez Isso seja Levemente relevante Bateu Bateu Weezing 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 Coffin Vamos trazer mais um Coffin Para jogo Vamos colocar aqui A dupla E vamos De... Vamos de Ultra Ball Trazer um pequeno Weezing Vamos tentar colocar Talismã de feitiço Talismã de feitiço Se ele Baby Blascephalon Baby Blascephalon Contra o deck De Weezing Máquina esse deck Viu Eu pensava que ia ser um deck meme Pensava que ia ser um rolê Muito devagar E de repente Eu vi a galera do meu time Eu vi a galera da minha cidade Eu vi uma galera que vai jogar Eu vi uma galera do São Paulo Perdão Caramba Eu pensei que eu ia morrer Deixa eu beber Todo mundo chegando A conclusão óbvia De que Cara Meu deck perde Para Weezing Se alguém for de Weezing Se alguém for de Weezing Não vai dar bom não Se bateu Perdeu o jogo Acabou o jogo aqui Se não põe um Pokémon básico No banco Acabou o jogo Eu tenho a energia Brother Não paga para ver Ben Não paga para ver Ben Eu tenho a energia É uma cilada Ben é uma cilada Eu tenho a energia Green Beleza Traz um bicho aí Traz um Pokémon aí Alô 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 Silex Samina Ok 11 cartas no deck Pegador personalizado Ele vai nocautear alguém ali Um Weezing que não tem O Spell Tag Faz sentido Ok né Ele está jogando Extremamente correto Viu galera Não tenho o que reclamar Desse garoto aí Está fazendo tudo Certíssimo Certíssimo Hum Acho que a gente pode Guardar tudo aqui Cara Eu acho que Tudo que eu preciso Está na minha mão Não é isso mesmo Vamos jogar a pressão Para o lado dele Toma 10 aí Tem que baixar um básico Ben Você precisa Baixar um básico Quebrou o estádio Vai buscar uma outra criatura Outro Blascephalon Cristal de Fogo Cara Não é possível Não vai acabar isso Hora nenhuma Vai ter sempre 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 Os recursos Ele está na frente Pouco preocupante Isso Matou Coloca um marcador Aqui E três marcadores Ali Porque só da gente Subir o Weezing Esse rapaz aqui Vai morrer Subimos o Weezing Tesourinho Será que a gente Consegue fazer mais Weezings A gente precisa Achar uma Maka A gente precisa Primeiramente Achar uma Maka Vamos dar uma Cint Achei a Maka Vamos voltar assim Acho que é o top Vamos dificultar Ele achar outro Bicho Vamos fazer um Coffee Bateu o Quarentão Toma dez Cara Vai ter que voltar Com soldadora Vai ter que fazer Muita coisa Ele já perdeu Três soldadoras Ele deu a Samina Acertou a Samina Incendiou Mostrou nada E perdeu o Jominho É isso Acabou 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 Valeu Não Ele não toma dano Por causa da Samina No próximo turno Ele fica imune Tá certo É justamente isso Que a Samina faz Chilsan Acorda Nossa E eu não fiz Caramba Eu perdi muito O joguinho Nossa Eu perdi muito O joguinho Ele deu Brock Ele vai dar incendiar Vai achar energia Não achou energia Ok Vai tomar No entre os turnos Caramba Até preocupei Aqui Não Mas tá tranquilo Vamos trazer outro Weezing Pra simplesmente Dar esse dano Nele aí Entre os turnos Se houver algum Knockout Caramba Que partida Cirrada Pra mim Não era Cirrada Desse jeito Sabe Essa partida Ai Cara Não podia ter Colocado a Counter Pux Fiz tudo Errado Tudo Errado Passei Partida Tá empatada Não podia ter Tomado Essa E o Weezing Dramático Weezing Weezing Valentia do Brock Vai voltar Alguns recursos Mas por enquanto Tem um Blascephal Que não bate Não faz nada Então vamos esperar Nosso amigo Colocou uma energia Vai bater dezão Tem uma carta Só na mão Ó Se tivesse acertado No turno passado A gente teria ganhado Agora Como a gente não fez A gente já teria Quarenta mais de dano Nele A gente teria ganhado Agora Vamos ver Comprou alguma coisa Ben Não comprou Assina Filipeta Comprou Não comprou Como é que tá Mesmo jogando errado O deck foi bem Te deu um checkmate Ou não Você tem uma soldadora Do nada Não desiste Aí sim Bateu dez ali Vai que vai É isso aí Esperança É a última Que morre Sempre 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 Cara Eu não quero nada Eu quero só Comprar premium É isso daí Sobe aí o seu outro Blacephalon Tome dez Se você me matar Tem um problema aí Não sei se você tá sabendo E aí E aí o outro E aí o outro Sobe com double Bate quarenta A gente fecha Eu acho que agora A gente não perde mais Não tem como perder mais Ele vai vir de Victine Ok Vai fechar o pseudo Knockout Nem fechou o knockout Tá Ele tem que conseguir O recuo né Cara Difícil demais Pra ele Muito ruim Muito ruim A situação aí Pro nosso amigo Bom Jogaremos sem mão aqui Se não deu nada Vai ter uma roleta agora Que Na verdade Não tem como né Ele teria que pegar Muita carta Teria que ser um Baita draw power E aí a gente Passa o turno pra ele A gente consegue Matar esse Victine Não consegue Mas quase consegue Então vamos bater Pra quase matar O Victine Ele também E é isso Caramba Essa aqui eu assustei Por mais simples que seja Poderia ter errado muito né Cara Eu preciso muito Tomar cuidado Com essas coisas velho Meu Deus Samira esqueci Completamente do efeito Wheezing É a play hein galera Forte Ó Dois cheirum hein Dois cheirum Sei lá Malamar Cheirum Monkey não né Não vai no força né Tio Sam No força Tio Sam Monkey Alola Monkey Cheirum no força Vamos lá Vamos que vamos Buscando por indisponível Nível Só vai 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 Eu preciso começar A arrumar Minha mala Pra São Paulo BTS going Ok Deve ser um Pikachu Zekrom Essa partida é boa Viu Essa partida é muito boa Olá Olá Olha só É brother É inscrito do canal Aí sim Opa Começamos Excelente De tapa De tapa o coco Aí sim Cara Achamos a double Putz É ele que começa né Não vou baixar nada Vou deixar ele aí Pensando Sobre a vida Do que é o meu deck Posso tomar um Marshadow Posso Mas ele vai ter que baixar Um monte de básico Ele Vai ter que baixar Uns três básicos né Uns dois Três Três básicos Pelo menos Não tem muito Pra onde ele fugir Ixi Lá vem E vizinho E vizinho Energia Vem Jolteon Por aí Vai fazer só o Jolteon Zapdos ali Ok Tundermountain Marshadow Tomamos o Marshadow Acredito na Consistência do nosso deck Não Ele curtiu ele parece Fez um Pikachu Zecron ali já Cynthia Baixa mais um básico Aí vai Mais um básico Mais um básico BDS Mais um básico Isso 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 É disso Que a gente gosta Cara É isso que a gente quer ver Zero hora Ddn Isso Quatro GX Em campo Tomando do estádio Quarentão Todo turno Show Só pode ser show isso Meu Deus Cara Ou O Wissing Tem umas partidas Boas demais Cara Como que a partida Pode ser tão boa Assim velho Por um deck Que bizarro isso Cara Essa Lely Acho que a gente Pode baixar ela Depois né Podemos baixar ela Depois com Maka Como um efeito Surpresa Assim vamos dizer Vamos lá Koffing E Lely Para High Five High Five Compra 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 Dá-lhe Compra Não achamos o estádio Hein cara Putz Ainda temos o Marshadow Vamos lá Vamos ter que ir de Marshadow Eu quero muito esse estádio Quero muito Muito o estádio Eu vou descartar Até que tem Lisa Nesse momento Tá Vamos fazer o Marshadow Porque achar o estádio É 40 de dano Cara É importante Estádio 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 Nossa Olha o Weezing Mano O Weezing Na hora que Essa partida Ela durou uma hora Só do cara Ficar mexendo em dadinho Você passa com o Weezing Na frente O cara fica ali Mexendo dadinho Tal 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 Você fala Não brother Calma aí Pode ir já Já é seu turno de novo Já põe dois aí Tomamos 110 Ele está podendo bater Com uma energia a menos A gente perde Vamos subir aqui Porque depois a gente Não acha energia Ah Tarde, né Tarde, mas Não demora ao menos Vamos que vamos Vai, Lilian Energia, hein, Lilian Achamos a Counter Eu acho que a Counter Achamos no momento certo Bom, a partir de agora É muito turno, viu É muito dano Muito dano Olha lá Vintão, vintão, vintão 10, 10, 10 10 10 E agora 10 nos 4 GX Nossa É bonito Se falar que não é bonito Mentiu Se falar que não é bonito Isso aqui Mentiu 110 110 Eu não morro Mas com o Eletro Poder eu morro Mas se eu morrer Eu põe 40 de dano Cara, a gente vai pôr 40 de dano aonde, hein, velho? No Pikachu Zekron, né, cara? Onde que é que morre? Bom, tomamos aí A gente vai colocar 40 de dano em quem, hein, cara? O Marshadow vai morrer sozinho Zapdos A gente pode deixar morrendo Vamos pôr tudo no Pikachu Zekron, eu acho Eu acho que tudo no Pikachu Zekron, viu? Se bem que a gente pode tomar uma acerola, hein, cara? Será que ele é igual ao Ada? Roda uma acerola? Eu acho que não, né, cara? Dificilmente roda uma acerola nesse daí Mas normalmente você coloca esse dano no ativo que tá batendo, viu? Não faz isso que eu fiz, não É isso aí A gente tem quanto de dano? Suficiente ali? Não, né? Vamos pra primeira maca Trazer um Koffing amigo Vamos de imitadora Imitadora é bom nesse momento Tem que achar uma energia, hein? Achamos a Double, ok? E achamos um Koffing, perfeito É... Não teria como ser muito melhor do que isso Eu acho que no próximo turno A gente já tá num range Se achar energia Pra bater de tapulele e ganhar, viu, pessoal? Já estamos numa situação tranquila Pra conseguir isso A gente compra um prêmio ali Entre os turnos vai tomar 10 A galera que é básica Isso aí Ó Acho que a gente ganha, né, cara? Ganha demais, né? Por causa do DDN Ganha fácil No próximo turno Se a gente bater de tapulele A gente ganha fácil Bola de ninho Já chegamos aí nesse range A graça é que A tapulele Ela tem que entrar com a counter, né? Ela tem que bater num momento chave aí Porque se a gente mata esse Pikachu Zecron Já não é tão fácil Já não fica tão fácil A gente empata a partida Não é algo que a gente quer Que as counters param de funcionar Sem counter, sem Lely A gente vai ter que ganhar na porrada Ele fez o Mew Ok O Mew vai prevenir danos causados Por ataques do Pokémon Mas ele não previne os danos Da habilidade do Eazin E nem da Lely Eu acho Eu acho que previne da Lely, né? Tomamos aí uma substituição de energia Bom, morreu Nesse momento A gente coloca os 4 de dano no Mew Porque ele é o cara que precisa morrer E ele vem ali pra estratégia de comprar 2, né? Ao mesmo tempo ali Vai tentar comprar 2 Prêmios ao mesmo tempo No próximo turno Virou uma corrida aqui Contra o tempo agora Puxamos o estádio Vamos dar uma Titan Liz A gente tem que achar uma energia Achamos a Double E achamos a Counter A gente tá perdendo Tá na hora da Counter Vai, Pikachu Zecron Faz seu nome aí Vai Faz o que você quiser aí Vai, não me importo Confesso É Vai ter que rebolar aí Pikachu Zecron Quebrou o estádio Só com o estádio Só com o estádio a gente ganha o jogo Tomamos um Gusma Tomamos um Gusma Não tomamos ele Só com o estádio a gente ganha a partida Pessoal Show Somente com o estádio Vou mandar já Vamos dar uma bela jogada Ele matou o nosso Easing Comprou 2 Prêmios Está felizão ali Muito obrigado pela participação aí Meu caro Só com o Easing aqui Não entra os turnos A gente já Deixa ele meio triste aí Tomou ali Matou Matou Morreu São 5, 6, 7 prêmios Se falar que o Easing não é a Cal para o formato Não é o Good Match para o formato E esse bicho não está cheirando Mentira Não adianta o Mew O Mew não segura ele Simplesmente o Mew não segura ele Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí os meus erros Estou aprendendo aqui também Primeira vez que joguei com deck Mas achei ele extremamente consistente Extremamente funcional Contra a Restirante Lizard Ele é muito bom também Muito fácil Põe dano demais É um momento spread Eu acho que Mew Não está isso tudo aí Então vamos que vamos Pessoal Tudo de bom para vocês Que vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Dê um abraço no amigo que você gosta E se você for no regional de São Paulo Me procure por lá Vamos conversar E boa sorte a todos vocês Que vão jogar por lá Beleza? Considere ser um padrinho do canal Vou colocar o link na descrição Tem sorteio de booster box Soilua10 Sorteio com treinamento Com os melhores jogadores do Brasil E tem sempre um brinde especial Muito da hora Para a gente sortear por lá Show? Então espero que vocês gostem O link do padrinho vai estar na descrição Você pode ajudar o canal Manter ele de portas abertas E ainda participar de sorteios Bem legais Show? É isso aí Fiquem com Deus Aquele abraço Profit dos Brazos Para encerrar Tamo junto Valeu demais Uh! Tchau! 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 Tchau!